Agora, pra que você tem que ter um cartão do Cavacami? Pra me enroscar mais ainda financeiramente, muito pelo contrário. O Cavacami criou esse instrumento pra que você se organize, pra que você coloque as suas contas em ordem, pra que você faça o teu ordenado cobrir o mês, entendeu? É, tá ficando pelo menos 15 dias, Rodrigo, aí, hein, no vermelho. Se organize, porque com ele você tem até 40 dias pra pagar por suas compras. E você faz o cartão Cavacami em todos os supermercados da rede, em todos os balcões de atendimento. Ou você pede o seu por meio do aplicativo Clube Amigo Cavacami, que é gratuito na loja de aplicativos aí do teu celular. Você procura Clube Amigo Cavacami, achou, faz a instalação. E com o aplicativo, preços baixos. Temos, inclusive, exemplos, ofertas nessa quarta-feira, ó. Duas super ofertas pra quem tem o Clube Amigo Cavacami economizar, levar a mais pagando menos. Feijão carioca 1kg, que gostoso, R$ 5,99. Baixa pra R$ 5,49 no Clube Amigo. Maionese Hellmann's, o pote de meio quilo tradicional. Eita, monese da boa. R$ 5,99, mas vem pra R$ 5,49 no Clube Amigo Cavacami. Limite de seis unidades pro cliente. Salada de repolho com a cuirada de monese, hein? Aí, ó. R$ 1,59 o quilo repolinho verde. Maçã gala. Pica uma maçã e põe junto na salada daquele agridoce. Joga um shoyu também, né, Juninho? Momento receita do Cavacami. Vamos criar esse quadro, Eduardão, nosso gerente do comercial. Maçã gala, R$ 3,29. Coxa sobre coxa congelada, R$ 6,29 o quilo. E o azeitão. Aí, pra dar um tchan na salada, tem que ter um fiapo de azeite, tem que ser uma durinha. O puro, a garrafa com meio litro, R$ 14,89, também limitado a seis unidades pro cliente. É só, todos os dias, o melhor pra você. Na Zona Sul e na Zona Norte de Marília, nas duas lojas de Itupã e Bastos, Paraguaçu Paulista, Lins, Penápolis e três em São José do Rio Preto e Cavacami. Que orgulho vocês nos dão!